A consulta para o sexto lote de restituição do imposto de renda pode ser feita no site da Receita Federal a partir das 9 horas desta terça-feira. Mais de 2 milhões de contribuintes vão ser beneficiados e o volume total das restituições passa dos 2 bilhões de reais. O crédito bancário vai ser feito no dia 16 de novembro.